O nosso contato foi muito rápido, a gente conversou apenas hoje algo em torno de 5 minutos, nada mais do que isso. Apenas ele desejou boa sorte na partida de hoje, mas não teve nenhuma participação até por parte dele. Ele quis deixar que as coisas fossem andando como elas já vinham sendo programadas. Nós seguimos o programa de jogo que a gente havia estabelecido e ele nos deixou bem à vontade para que a gente fizesse o que já estava combinado. A impressão hoje não foi boa, eu tenho certeza que ele vai querer que a gente melhore em alguns aspectos. O nosso torcedor cobra muito isso, a gente não fez uma grande partida, a gente sabe disso. Temos total consciência disso, mas a gente sempre busca melhorar. Então mesmo que a gente tivesse feito uma partida hoje de um nível mais alto, a gente iria buscar que a próxima partida fosse também com outro nível de expectativa para o nosso torcedor. Então agora a gente vai organizar de novo, conversar de novo, para que no jogo de quarta-feira a gente faça um grande jogo lá em Brasília. Eu acho que da forma como ele tem a carreira dele, vitoriosa, experiente, eu acho que não sou eu que deveria passar esse tipo de conselho para ele, é o contrário. Ele que vai nos aconselhar, nos orientar, é o nosso treinador, tem uma experiência muito grande em nível internacional, vitorioso. Então eu acho que eu vou passar para ele as ideias que a gente vinha fazendo, mas quem vai seguir as orientações dele somos nós.